Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e o nosso objetivo hoje é o segundo vídeo da série Picão Preto o nosso objetivo hoje é mostrar para vocês como é fácil plantar picão preto esse é o objetivo do vídeo de hoje amanhã, Deus dando força para nós, nós queremos ensinar vocês a fazer tintura e ontem nós ensinamos você a reconhecer a planta então acompanha-nos nessa série, essa é a série Picão Preto ontem nós ensinamos a reconhecer a planta e o ponto ideal de você fazer a colheta hoje nós vamos ensinar você a semear e a plantar picão preto e amanhã vamos ensinar você a fazer tintura de picão preto então nos acompanha, tá bom? vamos lá então ver como é que nós fazemos a muda do picão preto vamos juntos conhecer agora então? olha pessoal, o que nós vamos precisar? nós vamos precisar da semente do picão, olha aqui ó semente do picão preto e vamos precisar de um canteiro ou de um vaso com substrato já preparado esse daqui é terra com esterco e a maneira de plantar, como se faz? muito simples, você vai apenas semear você semeia a vontade o picão preto, olha, pode semear a vontade se você quiser dar uma mexida com ele um pouco fica por cima, um pouco fica enterrado não tem problema, tá bom? ele nasce muito fácil se você quiser também peneirar um pouquinho de areia aqui fica bom mas eu gosto apenas de fazer isso, sabe por quê? porque lá na natureza o picão preto ele cai ele cai no chão e ele não é enterrado e ele nasce, mas nasce mesmo, tá? nasce muito, até por isso é considerado praga por muitos agricultores nós não chamamos de praga, né? eu já chamei muito de praga, agora não então se você quiser colocar uma camadinha bem fininha de terra por cima, pode mas se você fizer assim e deixar ele no campo aberto, numa sombra ele vai nascer não precisa nem irrigar que ele nasce mas se você irrigar, melhor, né? você acelera o processo é muito fácil, tá? e se nascer muitas sementes se nascer muitos pés, né? se as sementes germinarem e for muito você escolhe, quando tiver novinho você vai raliando ele, tá? se o teu vaso for maior você pode plantar mais sementes ainda pode semear bastante nasceu muito, você vai raliando quando ele tiver novinho e vai secando, né? e vai deixando alguns crescerem deixa pelo menos alguns pés ficarem adultos pra você ter semente novamente daí a hora que ele estiver dando semente você guarda a semente ou você deixa cair a semente no lugar é muito fácil, né? plantar picão preto é muito fácil é simples dessa forma você pode plantar no canteiro fazer um canteiro igual um canteiro de alface um canteiro de verdura e plantar, semear ou você pode plantar em vasos também até se você não tiver vasos mas é saco, sabe? esses saquinhos que vem com arroz que vem com feijão que vem com açúcar todos eles você pode aproveitar você pode semear, tá bom? e é muito simples é muito fácil agora é só aguardar que ele nasce você pode jogar terra por cima ou você pode apenas semear que ele vai nascer é muito simples assim olha pessoal o picão preto é isso aí é muito fácil de plantar é muito simples de plantar ele ele cai as suas sementes os seus carrapichos no chão e ele nasce ele não fica enterrado ele cai e ele nasce ele nasce mesmo que nasce que vira um tapete tanto que nasce ele nasce na hora que ele quer nós aqui não precisamos plantar nós deixamos uns picões madurar eles caem e eles nascem depois nós colhemos deixamos outros madurar eles caem novamente e fica esse ciclo então aqui eu nem preciso semear porque ele nasce sozinho mas se você vai iniciar faça isso tenha semente semeie no seu canteiro semeie no seu vaso vai nascer com certeza muito fácil eu quero pedir mais uma vez para vocês ore a Deus por mim ore a Deus pelo projeto ore a Deus pela Larissa que está atendendo os clientes ore a Deus pela minha esposa que colhe as plantas que cuida com carinho que seca que lava ora para que nós consigamos crescer e chegar mais longe e ajudar mais pessoas tá então eu peço a vocês ore a Deus por nós que nós vamos orar a Deus por vocês também se vocês quiserem contribuir com o nosso trabalho existe algumas maneiras você pode ser membro no Youtube você pode ser assinante do Facebook ou você ainda pode fazer uma doação vai ter uma chave Pix nos comentários ou na descrição do vídeo tá bom se você quiser comprar nossos produtos para estar plantando na sua casa ter o seu jardim medicinal ter suas flores medicinais nós temos semente de plantas medicinais semente de panques nós também temos algumas mudas estacas e temos planta seca é só você conversar com a Larissa no Whatsapp que vai aparecer na tela do seu vídeo e ver com ela se tem estoque e negocia com ela porque você vai adquirir produtos de qualidade tá bom se você quiser se aprofundar no estudo no conhecimento de plantas medicinais de como fazer chá como fazer tintura nós estamos promovendo um curso um curso bem barato um curso bem conto que vai te dar uma base para você fazer os seus tratamentos vai estar o link desse curso vai estar na descrição ou nos comentários tá bom pessoal então é isso aí ore a Deus por nós que nós vamos orar a Deus por vocês todos os dias também use plantas medicinais elas irão te surpreender eu vou deixar o curso eu vou deixar o curso